Hello everyone! Você conhece a expressão adding insult to injury? Adding insult to injury significa para piorar, ou quando alguém diz ou faz algo ruim ou negativo pela segunda vez, para alguém que já está chateado por algum motivo. Então vamos ver alguns exemplos? Listen and repeat. Ele disse que minhas roupas não combinavam comigo, e em seguida, para piorar, ele disse que eu precisava perder um pouco de peso. He said my clothes didn't suit me, and then, to add insult to injury, he said I needed to lose some weight. He said my clothes didn't suit me, and then, to add insult to injury, he said I needed to lose some weight. O banco pegou o meu carro, e em seguida, para piorar, cancelou meus cartões de crédito. The bank took back my car, and then, added insult to injury by cancelling my cards. The bank took back my car, and then, added insult to injury by cancelling my cards. Excellent! Faça agora uma frase com add insult to injury nos comentários abaixo e... Melhore o seu inglês! Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook, e procure pelo podcast, melhore o seu inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço, and see you next class! Fica aqui um grande abraço, e se inscreva no canal, 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 e se inscreva no canal. O que é isso?